Ocorrências policiais, oferecimento Pesca e Pag e Piscinão do Geraldo no bairro industrial Santana do Paraíso, fábrica de sorvete Levasca, Bom Jardim Glicina 253, MD Sat e Gildomar Baterias, JK 880 no Jardim Panorama. Alegria total é no Pesca e Pag e Piscinão do Geraldo. De segunda a domingo, o melhor lugar pra você descansar e se divertir. Pesca esportiva, piscinas para crianças e adultos, servimos as melhores porções e aos domingos, música ao vivo. Pesca e Pag e Piscinão do Geraldo, com preço promocional de entrada na área das piscinas e entrada franca no Pesca e Pag. Alegria total no Pesca e Pag e Piscinão do Geraldo no bairro industrial Santana do Paraíso. E aí, parceiro Carp Folk, tá pegando aí. A bateria tá no pé. Gildomar Baterias é a solução, hein? Vou falar de novo, hein? Gildomar Baterias. Não fique estressada, Gildomar Baterias. Gildomar Baterias, JK 880 Jardim Panorama. Gildomar Baterias é a sua disposição para instalação e manutenção em antenas para recepção de TV, parabólica digital em HD, TV por assinatura Sky, portão eletrônico e interfone. Venda e manutenção é com a MDSAT, atendimento em domicílio em todo o Vale do Aço. E atenção, atenção, aviso importante, MDSAT. Você que possui antena parabólica analógica, o sistema vai sair de linha. Você vai perder o sinal. Faça contato e adquira o sistema digital 3824-6294. WhatsApp 3824-6294. MDSAT 3824-6294. WhatsApp 3824-6294. Vagas de emprego para eletricista, requisitos, ensino fundamental incompleto, exige experiência comprovada ou na função. Vaga para mecânico, requisito, ensino fundamental incompleto, exige experiência comprovada na área ou função. Vaga para motorista, operador de empilhadeira, requisitos, carteira nacional de habilitação categoria C, curso de operador de empilhadeira e experiência comprovada na área ou função. Acesse vagas.vix.com.br Acidente de trânsito fatal registrado pela PM na madrugada de ontem no Olaria, em Timóteo. De acordo com informações, Patrícia Pereira Silva, 36 anos, pilotava uma moto e tinha como garupa Antônio Júnior Santos, de 30 anos, oriundo de Belo Horizonte. Ele está em Timóteo, a trabalho. Quando na Avenida Sesita, a mulher perdeu o controle e bateu em um Porsche da CEMIG. Testemunhas acionaram o SAMU e corpo de bombeiros. Patrícia Pereira não resistiu e morreu no local. Antônio Júnior, socorrido ao Hospital Vital Brasil. A perícia da Polícia Civil foi chamada para realizar os trabalhos de praxe. Militares da Central de Operações do 14º Batalhão receberam denúncias via 190 que estavam ocorrendo disparos de arma de fogo na Amazonita, no Panorama. Os PMs montaram uma operação de circo e localizaram o carro denunciado na Avenida Monteiro Lobato, no Cidade Nobre. Percebendo a polícia, o suspeito de 23 anos tentou fugir. Percorreu por várias ruas. Em seguida, ele seguiu para a Avenida Manaim e, ao se aproximar do aglomerado da Amazonita devido ao bloqueio, o indivíduo tentou pular do carro em movimento, caindo ao solo. Ele foi abordado e preso. No interior do veículo, foram localizados uma arma Taurus calibre 9mm com 12 cartuchos intactos e dois deflagrados. R$ 30,00, mira laser carregador, capacidade para 17 cartuchos e um celular. No ato da prisão, apareceram três pessoas com as idades de 23, 59 e 52 anos, informando aos PMs que, por motivos de ciúme, o autor teria efetuado os disparos na residência do pai da esposa. O jovem detido, encaminhado ao plantão da Polícia Civil. Após informações repassadas para a Central de Operações do 14º Batalhão pela Comunidade do Industrial, em Santana do Paraíso, equipes táticas realizaram a operação na rua Francisco Furbino. Os denunciados, de 26 e 24 anos, foram abordados e presos. Durante os trabalhos, os militares apreenderam três cigarros, uma porção, uma bucha e um pé de maconha, uma porção de cocaína e um simulacro de arma de fogo. Os envolvidos em materiais, encaminhados ao plantão da Polícia Civil. No distrito de Lavrinha, município de Jaguaraçu, o Etinei Ferreira Santos, 37 anos, sofreu atentado e consta no boletim policial que o fato aconteceu na rua Raimundo Fernandes da Silva. A vítima se encontrava dentro de casa e foi atingida na coxa e glúteos, sendo socorrida ao hospital em Timóteo. Após ser medicado, Etinei disse aos militares que se encontrava descansando no terraço de casa, deitado no colchão, quando foi surpreendido por um desconhecido de capacete preto na cabeça. Ele estava armado e efetuou-se disparos contra ele e fugiu de carona em uma moto. Era pilotada por um comparsa que ficou aguardando. Eles seguiram sentido a Timóteo. Etinei disse ainda que tem desavenças com alguns indivíduos no bairro Cirilo. A perícia da Polícia Civil realizou os trabalhos de praxe no local e apreendeu um projétil encontrado no colchão onde estava a vítima. No município de Timóteo, a PM registrou dois roubos na madrugada de ontem, o primeiro em um posto de combustíveis e o segundo em uma padaria. Nos dois casos, o bandido levou aproximadamente 100 reais. Os militares comandados pelo sargento Aldemir, com apoio da comunidade e auxílio de imagens de câmeras de segurança, conseguiram localizar e prender o suspeito. Bem, a gente já assumiu o serviço por volta das 10 horas e já havia acontecido um roubo na madrugada do posto de gasolina, o qual foi levado a 100 reais e às 6h30 aconteceu um roubo à padaria, o qual foi levado também aproximadamente 100 reais. Com a ajuda da comunidade, nós iniciamos os levantamentos, juntamente com as outras equipes, a fim de conseguir imagens das câmeras de segurança, para tentar identificar o autor. Por volta das 10 horas, o autor foi identificado em uma filmagem e, de posse das informações dessa filmagem, conseguimos chegar até a casa dele, no bairro Bela Vista, em Timóteo. Ao verificar a filmagem, os próprios familiares já confirmaram que era o autor em questão, pela roupa, né, que ele havia cometido o crime e que já estava, inclusive, ameaçado no bairro, pelos traficantes do bairro, que ele está dependendo de droga, está cometendo muito assalto e fuça na região. Em conversa com o autor, ele confessou aos militares que assaltou o posto de madrugada, usando uma réplica de arma de fogo, que evadiu, depois de assaltar a padaria também, e escondeu a roupa debaixo de uma escadaria. Essa roupa, os militares conseguiram localizar, um blusão preto, e a réplica estava dentro do quarto dele também, foi localizada e é prendida. Um homem de 41 anos foi detido em Coronel Fabriciano, depois de ser flagrado praticando furto no interior de uma casa. O fato aconteceu no distrito de Melo Viana. De acordo com o boletim policial, a proprietária da casa, ao flagrar o suspeito, ficou assustada e gritou pega ladrão. Populares intervieram e detiveram o suspeito até a chegada da polícia. A participação de um conduzido. Meu nome é Luciano Ferreira Dias, estou morando na rua, estou passando fome. Ninguém ajuda a gente. Eu estava no Melo Viana, e tinha uma casa aberta lá, como eu estou morando na rua, estou passando fome. Eu entrei lá para ver se eu achava alguma coisa para me pegar, para vender, para comer também. E a dona me viu e falou, pega ladrão. A população correu atrás de mim, um policial penal. Ele não estava fardado. Ele estava até com a arma. E me deu soco na costela. Me deu chute. E eu estou sentindo muita dor. E eu tenho certeza que quebrou. Eu tenho certeza que quebrou. A polícia militar me passou lá, no coronel Fabriciano, no hospital. E os médicos só queriam me dar remédio para dor. E eu pedir para tirar o raio-x, que eu tenho certeza que quebrou. No final da tarde de ontem, policiais militares empenhados em uma operação para cumprir o mandado da justiça no bairro Santa Cruz Fabriciano. No local, além de cumprir a ordem judicial prendendo o alvo, os policiais localizaram mais três envolvidos e encontraram arma de fugo, munições e drogas. Mais detalhes com o repórter J. Passos. A participação do sargento Duarte, ele que pertence ao 58º Batalhão, e atendendo ao mandado de busca e apreensão no bar Santa Cruz, sem coronel Fabriciano, acabou logrando o êxito do sargento Duarte. Nós fomos cumprir o mandado de busca e apreensão na casa de um alvo. Chegando ao local, nós já deparamos com o alvo e o irmão dele na porta da residência, onde nós já conseguimos fazer a abordagem dele mesmo. Demos ciências a esse alvo que a gente tinha em mãos do mandado e queríamos cumprir na casa dele. Quando a gente entrou em casa, quando a gente já localizou a casa dele e conseguimos entrar na casa dele, nós vimos ali que tinha uma certa quantidade de pessoas na sala. Tivemos ali um tempo para a gente poder controlar o ambiente. E nesse momento, os militares também já perceberam que no segundo andar teve uma movimentação atípica, uma correria, algum barulho de passos mais acelerados. E diante disso aí, a gente subiu, os militares subiram, e conseguimos abordar mais dois cidadãos que estavam nesse segundo andar. Nós conseguimos apreender cocaína, uma quantidade considerável de crack, maconha também, uma quantidade de dinheiro, e também uma munição de revólver calibre 38. Balanço de precisão também localizado aí nesse segundo andar, que é o local que, aparentemente, era o local que o pessoal ali usava para adolar, para pesar e também para distribuir a droga. Um ex-detento de 25 anos que saiu da cadeia no mês passado, foi novamente preso após maltratar e agredir a própria mãe de 69 anos na grota do IAPI, no bairro Esperança, em Ipatinga. De acordo com informações da PM, a motivação foi que a idosa negou dar dinheiro ao filho para comprar drogas. Os vizinhos, após tomarem conhecimento dos maus-tratos, abordaram e agrediram o autor. O Cabo Vilas Boas vai nos passar detalhes desta ocorrência. No bairro Esperança, uma senhora de 69 anos teria sido espancada pelo filho. A guarnição se fez presente no local e constatou lá que a senhora estava lesionada. De imediato, a polícia militar, preocupada com a situação da vítima, prestou todo o socorro, deslocou com ela até a UPA para atendimento. Posteriormente, recebemos novas ligações, dando conta de que o indivíduo estaria sendo espancado. Os vizinhos lá, revoltados com a ação dele, resolveram fazer justiça. Deslocamos até o local do fato, já deparamos com o autor caído ao solo na calçada, cheio de hematomas e marcas pelo corpo. Bateram bastante, bastante nele mesmo. De imediato, acionamos o SAMU, que se fez presente no local. Deslocou com ele até o HMC. Deslocamos com a delegacia como preso e está aqui para ser ouvido. Há um mês estava preso, tem um mês que está solto. Segundo relatos da mãe, ele queria dinheiro para usar drogas. Ocorrências policiais, oferecimento Pesca e Pag e Piscinão do Geraldo, no bairro industrial Santana do Paraíso, fábrica de sorvete Levasca, Bom Jardim Glicina 253, MD Sat e Gil do Mar Baterias, JK 880, no Jardim Panorama. Alegria total é no Pesca e Pag e Piscinão do Geraldo. De segunda a domingo, o melhor lugar para você descansar e se divertir. Pesca esportiva, piscinas para crianças e adultos. Servimos as melhores porções e aos domingos, música ao vivo. Pesca e Pag e Piscinão do Geraldo, com preço promocional de entrada na área das piscinas. E entrada franca no Pesca e Pag. Alegria total no Pesca e Pag e Piscinão do Geraldo, no bairro industrial Santana do Paraíso. E aí parceiro Carpo e Folk está pegando aí. Gil do Mar Baterias é a solução. Vou falar de novo, hein? Gil do Mar Baterias. Não fique estressado, é Gil do Mar Baterias. Gil do Mar Baterias, JK 880 Jardim Panorama, 3821 8870. MDSAT, a sua disposição para instalação e manutenção em antenas para recepção de TV, parabólica digital em HD, TV por assinatura Skype, portão eletrônico e interfone. Venda e manutenção é com a MDSAT. Atendimento em domicílio em todo o Vale do Aço. E atenção, atenção, aviso importante MDSAT. Você que possui antena parabólica analógica, o sistema vai sair de linha. Você vai perder o sinal. Faça contato e adquira o sistema digital. 3824 6294. WhatsApp 3824 6294. MDSAT 3824 6294. WhatsApp 3824 6294. Vagas de emprego. Para eletricista, requisitos. Ensino fundamental e completo. Exige experiência comprovada ou na função. Vaga para mecânico. Requisito ensino fundamental e completo. Exige experiência comprovada na área ou função. Vaga para motorista, operador de empilhadeira. Requisitos. Carteiro Nacional de Habilitação, categoria C. Curso de Operador de Empilhadeira. Experiência comprovada na área ou função. Acesse vagas.vix.com.br.